O meu pai não tem ninguém além de mim pra defendê-lo. Eu quero ser a dona absoluta de tudo. Nesta terça, nas novelas da tarde do SBT. Então esquece pra sempre essa casa e vai voltar agora mesmo pra Ilha Dourada. E vai dizer pra sua irmãzinha querida que o seu Alessandro Mendonça, meu pai, não vai vender o cassino pra ninguém, nem pra ela, nem pra ninguém. Mari Cruz faz uma aposta arriscada. Por que permite que ela diga que é sua filha? Nesta terça, 5h15 da tarde, Coração Indomável. Coração Indomável.